A palavra de Deus diz, como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando viverei, quando me verei perante a Sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o Seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer pra você que o segredo está no espera, em Deus. Pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então. Me esconda no teu coração, me esconda no teu coração, me amare a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grita e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e dançar. No teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor. Quando eu estou me segurando o amor. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, pra dar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino... Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em resistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, e aqueda a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem, 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 e aqueda a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Se Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus. Espere em Deus. Confia nele. Espere em Deus. Descansa nele. Por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. batida, oh minha alma, porque te perturba as dentro de mim, espere em Deus, 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 espere em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopre o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Apareça, que o Teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tua voz ecoa em meu ser Tua voz coa em meu ser Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei Eu verei Face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei Eu verei Eu verei Face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Virei a Jesus Como ele é Como ele é Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhões Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Quero ver Tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh 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 Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Sei que nos teus braços existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E ninguém E ninguém pode ocorre E ninguém pode ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocorre em ti Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim A criação chorou O sol se apagou O nosso Salvador entregue Seu corpo ali na cruz Seu sangue derramou E carregou os meus pecados O fôlego de adeus O pai não pode ver Seu filho vai morrer Sozinho As trevas combateu A guerra aconteceu A morte livre seu Pra sempre O chão estremeceu A pedra removeu A cruz não derrotou O salvador O morte onde está O teu aguião Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Pra sempre Exaltado Ele Para sempre Ele 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 Reina Vivo Está Vivo Estar O chão se mexeu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, honra estar por teu avião, Jesus ressuscitou. Pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. Vivo estar, vivo estar, pra sempre exaltado, pra sempre elevado. Pra sempre Ele reina, vivo estar, vivo estar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro vem do céu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro vem do céu. Cantamos aleluia, o cordeiro vem do céu. Cantamos aleluia, o cordeiro vem do céu. Cantamos aleluia, 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 cant Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre ele reina Vivo o estado Vivo o estado Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em volta Outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mas que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós Em vôo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te errer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Eu sou o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Você é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o Senhor Você é o Senhor Você é o Senhor Rezore o nome do Senhor Você vem sendo Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O sol do céu eu quero ouvir Eu amo Eu amo a tua presença eu quero ouvir Eu amo Eu amo Eu amo a tua presença eu quero ouvir 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 És bem-vinda aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vinda aqui, Jesus És bem-vinda aqui, Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até sofrer Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela pela associate Eu venho você De outro vestido Jesus proverá Me faz Skype De outro vestido Demos load Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Olhando nos Teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no Teu peito Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos Não sei mais viver sem Ti Estou seguindo o meu caminho Me guio por Teus passos Minha vontade eu apoiei na Tua lei Na Tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Pra me dizer Que a Tua fidelidade Que a Tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Te pinta um arco-íris Te pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Que a Tua fidelidade não acabou Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que do céu desceu Em nosso meio Em nosso meio Habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus Eu tenho um Pai Eu achei o meu esconderijo Debaixo de Tuas asas Na rocha minha casa Mas eu consumi E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei O meu lugar em Ti Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Te pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Que a Tua fidelidade não acabou Que a Tua fidelidade não acabou Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo Sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Não Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o leite houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do pente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, o mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de aliança E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Tudo pode mudar Ele vai cumprir Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a bênção vier, Ele é Deus Se por algo eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo o que eu ver, sempre ser a Deus Ele é Deus Se o Deus fizer, Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Não Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou Para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais Pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamou para viver coisas maiores Eu te chamei 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 para viver coisas maiores O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais 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 Quando eu senti medo de seguir, de se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei, cortei meu coração, as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim, são maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e mais ninguém A partir de hoje é Deus e mais ninguém Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os Teus juízos Quão impenetráveis os Teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o Seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle Para Ele são todas as coisas Porque dEle, por meio dEle Para Ele são todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, Jesus É tudo sobre você, Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti Eu nada posso fazer Eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo Santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, Jesus Tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo Santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você Jesus Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Porque dele, porque dele Para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele Só para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele E a ele pôs a glória eternamente Porque dele, por meio dele Para ele, por meio dele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Não, nunca foi sobre nós Eu estou aqui pra te perguntar O que meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver assim Há um grito preso dentro de mim Um desespero em mim Um desespero em minha alma Que engarga Jesus Você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar Num coração tão duro e frio como o meu Será que ainda pode olhar? Através dos meus olhos Que tantas vezes se desviaram Será que ainda pode falar? Através dos meus lábios mentirosos Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos Que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim Eu não posso de um pecador Tem misericórdia de mim Eu confio no teu grande e doce amor Sim, tem misericórdia de mim Porque eu não posso de um pecador Tem misericórdia de mim E o mal que eu não quero Esse eu faço E o pecado está sempre em minha porta É caro que eu faço de melhor Mas eu não quero mais ser assim Então clamo no fundo do abismo Na minha existência Jesus me ajuda E tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim E tem misericórdia de mim Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Sai da caverna Não se desespere Confia, confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Eu não poder sair Você não pode parar Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Tá em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se perder Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te buscar Mas em nome de Jesus, não vai conseguir Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Para onde tu não sabes, é uma novidade É parte do que eu prometi Ele não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Para minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça E a minha graça E não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade Para minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Eu estou me levantando O tempo está chegando Fiel Vostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Você crê O tempo está chegando Fiel Vostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando O tempo está chegando Fiel Vostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Oh Senhor O tempo está chegando Fiel Vostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade Na minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Desejada Tão chorada Uma novidade Uma novidade Uma novidade Está chegando Uma novidade Uma mistura de sangue Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar Eu quero estar no céu Eu quero estar no céu Quando o anjo A primeira trombeta tocar Um grande meteoro Vai cair no mar Pela segunda vez Que a trombeta soa Levando a terça parte A destruição Não quero estar presente Nessa ocasião Na terceira vez Que a trombeta tocar Uma grande estrela O céu cairá Destruindo as fontes Das águas Envenenados Muitos homens morrerão Na quarta vez O sol perderá a luz A lua não terá Aquele brilho Que seduz O dia vai ser noite A noite vai ser dia Eu quero estar na glória Junto de Jesus Leve e virá Leve e virá O meu Jesus Voltará Eu quero estar Além de tudo Eu não pertenço A esse mundo Eu vou guardar A minha fé Pra não perder Minha coroa Preciso andar Em santidade Pra ver a face Do meu noivo E adorar Na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez A trombeta tocar A porta do inferno Então se abrirá O mal será liberto Para atormentar Aqueles que não foram Fiel a Jeová Os homens vão querer A morte se entregar E certamente deles Ela fugirá Desesperadamente Vão gritar perdão Durante cinco meses Assim ficarão E quando pela sexta vez A trombeta tocar Duzentos milhões de anjos Do inferno virão São eles Cavaleiros da destruição Matando a terça parte Da população E quando o sétimo anjo Tocar a última trombeta Haverá no céu Grandes vozes Que dirão Os reinos do mundo Vieram a ser De nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará Para todos sempre E os vinte e quatro Anciões que estão Sentados em seu trono Prostrarão-se Sobre o seu rosto E o adorarão Em espírito E em verdade Oh, aleluia Não quero estar aqui Quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Não quero estar Além de tudo Eu não pertenço a esse tudo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu fumo de tu que te vai chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu fumo de tu que te vai chorar Deixa! Eu não te dei, espírito de temor Mas de outro dia, onde eu te amo Tu irás, onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Me achego a ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se para carregar Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago para ter a tua glória Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Neste lugar eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz 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 A tua glória, oh Deus 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 Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Eu me achego a ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se para carregar Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago para ter a tua glória Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Neste lugar eu preciso Eu quero estar Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz 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 A Tua glória, Deus A Tua glória, Deus Só uma coisa me satisfaz E eu Te dou os meus ombros Pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, Deus Eu Te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, Deus O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo e o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo A Tua glória A Tua glória A Tua glória, Deus A Tua glória, Deus A Tua glória, Deus Só uma coisa me satisfaz A Tua glória A Tua glória E eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar A tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar A tua glória Por onde eu passar Manifestar A tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar A tua glória Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar A tua glória Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar Pra carregar a tua glória Por onde eu passar Por onde eu passar Manifestar Eu te dou os meus ombros 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 Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém Amém Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouço Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Se a fé é real Como o filho que abraça O pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece 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 Parece escuro Não encontro respostas Eu quero ter assim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos São os teus Se for sim Eu obedeço Se for não Eu obedeço Se for espero Eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conhece o fim E o começo Me livra dos laços Do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho de obedecer Até o fim Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Abro mão Abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Se for não Eu obedeço Se for espécie Eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conheces o fim E o começo Me livra nos laços O fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Do meu coração Eu abro mão Eu abro mão De nunca E o meu coração Eu abro mão Você faz O que não Quando você Não tenhas medo em Deus, espera que vem cheio, Jesus irá. Por que te abates a mim? Por que vem cheio, Jesus irá. Mais uma vez, por que te abates? Vire para a pessoa que tá do seu lado agora, segure na mão dela agora, diga assim pra ele, você não pode desistir, diga pra ela, você não pode desistir. Porque é maior aquele que está contigo, do que aquele que está no mundo. Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te levantar. Sinta a glória de Deus agora. Sinta o bálsamo dele aí. Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está respondendo com fogo agora. Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida, é vitória de Deus, é vitória de Deus. Receba o refrigério dele, receba a graça dele, receba o redobo dele, igreja, pra continuar caminhando. Oh, adore, 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 adore. Ele está contigo neste vento. Ele está contigo nesta fornalha. Oh, aleluia! Jesus virá. Aleluia! Glória a Deus! Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção. Ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pra te servir melhor. Renovar. 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 O que eu quero é renovro. Renovar. Pra te sentir de novo. Renovar. O que eu quero é renovro. Pra ter um brilho no rosto de nome Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo, de novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto de nome Aleluia! Levante as suas mãos pra adorar aí! Errava sobre nós o teu renovo! Aí onde vocês se veem, deixa tocado pelo Senhor! Tocami, tocami Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Tocami, tocami Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Tocami, tocami Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem Tocami, tocami Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo em fim Renovo em fim O que eu quero é novo, pra te sentir de novo, de novo, rezado. O que eu quero é novo, pra ter um vidro nosso, de novo. Renovando o Senhor, você pode levantar as suas mãos aí onde você está. Receba renovo da parte de Deus, para fazer tudo o que você precisa fazer. Receba renovo pra enfrentar os desafios que você precisa enfrentar. Receba renovo pra completar tudo o que você começou. Tem renovo na casa, tem, 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 tem. Tem renovo na casa, tem, tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem, 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 tem. Renovando o Senhor, tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem, 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 tem. Tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem, tem. Tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa. Aplauda o Senhor. Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da água Aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O Teu silêncio, Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Quem está sentindo a paz É a terra daqui Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o malá Acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mais uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga Diga, só venço esse mundo, se for em tua presença. Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor. Quando todos os sonhos se tornam pesadelos, e as minhas orações são simples palavras. Essa ajuda te vem, que vem do alto. Te chamo, meu Deus. 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 Se tu me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Se tu me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor. Te chamo, meu Deus. Te chamo, meu Deus. Te chamo, meu Deus. Te chamo, meu Deus. Tu és meu Deus. Tu és meu consolo na aflição. Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar. Te chamo, meu Deus. 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 Se tu me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor. Se tu me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor. Te chamo, meu Deus. 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 Te chamo, meu Deus Em Ti confiarei Eu confiarei Eu confiarei Em Ti confiarei Eu 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 confiarei Sinto vontade De voar 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 Eu queria passear lá em Naí E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em Suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o Seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o Seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto Eu quero estar de Ti, ó Pai Voar nas asas do coração Voar Eu vou ao Teu trono, Senhor Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é De Deus E hoje Ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo, vai dormir em paz Você serve ao Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te ver ganhando Tua vitória hoje Ele está assinando Pode comemorar Pode comemorar Sem banquete preparado Pode festejar O que o homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar Pode comemorar Sem banquete preparado Pode festejar O que o homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é De Deus E hoje Ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo, vai dormir em paz Você serve ao Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te ver ganhando Sua vitória hoje Ele está assinando Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar Tem banquete preparado Pode festejar O que o homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar Pode comemorar Tem banquete preparado Pode festejar O que o homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Poder notes Não tem banquete annoyed Pra caramba E qualquer lugar Que isso vai conseguir ARIA Que isso vai conseguir MUTU değişima Final slime E desiste Decirir A linha De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar Quantas vezes senti medo, decepções Mas em todo tempo ele me estendeu a mão Quantas vezes chorei sem ninguém pra consolar Mas o Senhor que me deu forças para eu levantar O seu toque é inesquecível, o seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável, sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível, o seu milagre opera no impossível A solução é faixa imutável, sua fidelidade é incomparável Quando Deus entra em cena, o milagre acontece A morte se transforma em vida, o inferno lhe obedece Deus amplia a tenda, abre a visão Seu ministério frutifica através da solução Quando Deus entra em cena, causa na justiça e ganho Famílias são restauradas, muitas vidas são libertas Nada adia a sua bênção Quando Deus abençoar, aproveite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa Julga minha causa Confio em ti Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa Confio em ti O seu toque é inesquecível O seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável Sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível O seu milagre é imensurável O seu milagre é imensurável Eis a sua como e stirou Me perdoe o seu gamo Aprovite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em Ti Deus faz um milagre, onde eu preciso Onde eu necessito Deus, Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em Ti Julga minha causa, confio em Ti Julga minha causa, confio em Ti Em silêncio estás Já não ouço Tua voz O dia se findou, a noite já chegou E o que foi que eu fiz Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Eu não me encarei, a voz escutei, filho, eu estou contigo. Eu não me encarei, a voz escutei, eu sempre estou contigo. Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho, eu trabalho por ti. Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho, eu trabalho por ti. Me ouve, ó Senhor. 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 Minha, 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 minha Minha, minha, minha Minha, minha, minha Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Congimidos por minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus Que eu preciso Quero mais de Deus Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Jesus te seguir Eu te amo, ó Pai Pelo teu amor Eu te amo, ó Pai Porque me salvou Ele deu a sua vida Pra salvar o pecador Pendurado numa cruz O seu sangue O seu sangue O seu sangue derramou Tu és Senhor O meu bom pastor Que deu a vida Sem nenhum rancor Que estendeu suas mãos Que estendeu suas mãos Como é bom, ó Pai Como é bom, ó Pai Porque me salvou Porque me salvou Porque me salvou Porque me salvou Ele deu a sua vida E me salvou O seu sangue E me salvou E me salvou Ele deu a sua vida Pra salvar o pecador Pendurado numa cruz O seu sangue derramou Tenho uma história Tenho uma história Pra contar De alguém que pode Tudo resolver Que esse alguém É forte E poderoso E anda muito Preocupado Com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é neigo E não faz acepição E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Aleluia Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade De chorar E se chora É de alegria Pois eu sinto A sua luz Estou seguro Sim Em nome De Jesus Posso ver Por todos os lugares Extermínio Droga Prostituição Crianças chorando Pelas ruas Outras morrem Sem ter paz Sem salvação Mas eu creio Na palavra Ela diz Jesus Amém E esse é o fim Dos tempos O amém Jesus Jesus Hoje te espera Quer te dar A sua luz Vem agora sim Em nome De Jesus A aleluia A aleluia Cante Venha leve Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não mandas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifica Glorifique sempre o nome Glorifique sempre o nome de Jesus A luz, glorifique sempre o nome de Jesus Já não mandas mais em trevas, já beijou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na daza, nao dao... Jesus... Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais Necessita mais Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais Necessita mais Necessita mais Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais Necessita mais Necessita mais Necessita mais de ti Necessita mais de Ti Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade A Tua vontade Em Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria O que seria O que seria De mim Não entendo O meu próprio Deus Pois o bem Que eu quero fazer O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal Que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam Carne E Espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu Corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és O meu Amado Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja mais Espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver É transformado E eu Passo A ser Livre Pra viver A tua Vontade Em te Conhecer Todo O meu Ser Se enche De bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então Liberta-me De mim Eu quero ser A tua Casa Se você Estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja Mais Espaço Pois quando estou Em tua Presença O meu Viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a costa suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti Oh Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me virei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batida a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença De Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Nós queremos dizer Pra você Que o segredo Está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu não me sinto Eu não me sinto mais Eu não me sinto mais Eu não me sinto mais Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração Esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não me sinto mais Me dançar no Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão amor O que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem E se eu cair, a tua mão me levantará Oh, vem, vem, vem E aquieta a minha alma Faz o coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Se ele não se esqueceu de ti Por que está batida, ó minha alma? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem neste lugar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Amém Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé Inspirava fé Inspirava fé E também confiança E dava a todos um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade Tua humildade Colocou Jardinhei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Oh, ah, 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 ah Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Ah, oh, ah, 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 ah Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Jesus Me leva Então me leva À sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Duis Oh Oh So quero So quero ver você Just quero So quero ver você Só quero, só 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 quero ver você Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Eu não tenho interesse Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da paz Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E E E Nada vai Ouvir teus E Nada vai Ouvir teus Nada vai Ouvir teus E Você é boa, perfeita Agredável Para mim É boa, perfeita, agradável Para mim Amém Amém Seu corpo ali na cruz Seu sangue derramou E carregou os meus pecados O fôlego de adeus O pai não pôde ver Seu filho a morrer sozinho As trevas combateu A guerra aconteceu A morte lhe venceu Pra sempre O chão estremeceu A pedra removeu A cruz não derrotou O salvador Ó morte, onde está O teu aguião Jesus ressuscitou Pra sempre Pra sempre exaltado O chão estremeceu O chão estremeceu O chão estremeceu O chão estremeceu A pedra removeu Jesus ressuscitou O chão estremeceu 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 O chão estremece O chão estremeceu O chão estremeceu O chão estremeceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. Vivo estar, vivo estar, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. Vivo estar, vivo estar. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer, vai te arrancar do fundo do poço, te ver, quer te fazer um passo novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer. Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere paz que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e por mim. Você não nasceu pra sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço. Te ver, quer te fazer um laço novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos. Ele sempre esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer. Eu estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar, vai cantar. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E o desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Aqui Jesus O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero ouvir O sol do céu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Igreja Sua presença Eu quero ouvir Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Aqui Jesus Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eu quero ouvir A Tua presença Eu amo Eu amo A Tua presença Em mim Jesus Eu amo A Tua presença Em mim Eu amo Eu amo Achar presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Vem Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem Espírito Vem O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje em Vídeo Eu calei minha pesquisa olhando nos Teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no Teu peito Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos Não sei mais viver sem Ti Estou seguindo o meu caminho, me guio por Teus passos Minha vontade eu apoiei na Tua lei Na Tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer, meu filho, que a Tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer, meu filho, que a Tua fidelidade não acabou Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que o céu desceu Em nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus eu tenho um pai Eu achei o meu esconderijo debaixo de Tuas asas Na rocha minha casa eu construí E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu esconderijo debaixo de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer, meu filho, que a Tua fidelidade não acabou Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Oh, big man pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo Sua atenção No silêncio No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabia Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo Antes que o anjo houvesse Ele já era Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o leite houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu ir E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu ir E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Tu és fiel Tu és fiel Se mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar O impossível É impossível acontecer É impossível acontecer Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a bênção vier Ele é Deus Se por algo eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar A te adorar pelo que és Dele venho sim Eu amei Somente dEle Mas ninguém A Deus Seja o Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se por algo eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Ele é Deus Se o Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu povo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é 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 Deus Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver Coisas maiores 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 Quando eu pensava Que era o fim Que era o fim Começou tudo de novo Eu te chamou para viver Eu te chamou para viver Eu te chamou para viver Coisas maiores Coisas maiores Coisas maiores O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou Para mim O que o olho não ouviu O que o olho não ouviu É o que Deus preparou Preparou O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-lo e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardei meu coração As palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Ó profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento De Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão impenetráveis os teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para ser restituído Por que dele, por meio dele, para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele, por meio dele, para ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu E o que eu tenho Para te oferecer É tudo sobre o que podemos fazer Tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti Eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer Tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Porque dEle Porquê dEle Para Ele São todas as coisas Porquê dEle Porquê dEle Porquê dEle Para Ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nas maiores alturas Nas maiores alturas Apim Porquê dEle Eu estou aqui pra te perguntar O que meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver assim Há um grito preso dentro de mim Um desespero em minha alma que engarga Jesus, você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar Num coração tão duro e frio como o meu Será que ainda pode olhar? Através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram Será que ainda pode falar? Através dos meus lábios mentirosos Será que ainda pode tocar? Com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal Tem misericórdia de mim Eu confio no teu grande doce amor Sim, tem misericórdia de mim Porque eu não posso de um pecador Tem misericórdia de mim E o mal que eu não quero Esse eu faço E o pecado está sempre em minha porta É cara que eu faço de melhor Mas eu não quero mais ser assim Então clamo no fundo do abismo Então clamo no fundo do abismo Na minha existência Jesus me ajuda E tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim 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 Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir, não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Tua angústia verá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisa ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste, a vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir 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 Ele tenta te destru Tenho uma palavra pra te dizer, Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar. Mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar. Mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir. Ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Deixa o meu vento te levar, para um novo lugar. Para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento. E a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para a minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Que está chegando, uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento. E a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando. Você crê? O tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando. Estou me levantando. O tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando. Estou me levantando. O tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. Uma novidade Na tua vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Não chorar Que está chegando Uma novidade Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Na minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Não chorar Que está chegando Uma novidade Uma novidade Está chegando Uma novidade Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante Eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte A destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite A noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia Eu quero estar aqui quando as corventas tocarem Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não perdi o conhecido Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência O todo poderoso Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para salvar Enquanto eu te uso É o corpo divino Que te faz chorar Música Eu não te dei Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te mamar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te ensinei E eu te ensinei E eu te ensinei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar A CIDADE NO BRASIL 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 E eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar a tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros Eu te dou os meus ombros Pra carregar a tua glória Por onde eu passar Manifestar a tua glória, ó Deus Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Ele ouve a minha voz Para os montes De onde vem meu socorro Ele ouve a minha voz Para os olhos Para os montes Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro E o meu socorro Desde Deus Que fez o céu Voz que clama Não temerei Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado, Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado, meu Deus Amém Assim como o sol Que vem pela manhã Como o vento Que insiste em soprar É o desejo Do coração de Deus Por nós Com o marco-íris Que desfaz Em nossas vidas Os temporais Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos De Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece O sonho acontece Como o filho Que abraça o pai Em meu quarto Eu oro e adoro Ó Deus Ele é fiel Como a chuva Que cai Sempre traz Novidades Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva Que cai Agora é só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos De Deus Jamais envelhecem Os sonhos Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece 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 Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos são os teus Se for sim eu vou obedecer Se for não eu vou obedecer Se for espero eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espero eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheces o fim e o começo Me lida nos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Caí, me dá disposição para aprender de Ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Caí, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo pra Te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo pra Te sentir de novo. De novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto de novo. Renovo, o que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto de novo. Aleluia! Levante as suas mãos pra adorar aí. Renovo, o que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto de novo. Renovo, o que eu quero é renovo pra ter um brilho no rosto de novo. Tocar-me, tocar-me, tocar-me. Nem mais um passo darei nada farei sem Ti. Tocar-me, tocar-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti, torta-me Desça ao Senhor! Torta-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti, torta-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti, tem renovo na casa, tem Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti, torta-me De novo, renovo, o que eu tenho renovo, pra ter um livro nosso De novo Você pode levantar as suas mãos aí onde você está Receba renovo da parte de Deus Para fazer tudo o que você precisa fazer Receba renovo pra enfrentar os desafios que você precisa enfrentar Receba renovo pra completar tudo o que você começou Tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa, tem Tem, tem, tem Tem renovo na casa, tem Tem, 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 tem Tem renovo na casa, tem Tem, 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 tem Tem renovo na casa, 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 tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descansa em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma a tempestade Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprano Que agita o meu coração E acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz Que o Cristo é eterno aqui E acalma o meu coração E acalma o meu coração Que agita o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora É meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Acalma o meu coração Diga Só venço esse mundo Se for em tua presença Quando você pensar que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Essa ajuda que vem Que vem do alto Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me franco Que nada de mal Que acontecerá Igual da senhora Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Tu és meu consolo Na aflição Mesmo que a luz Mesmo que a luz do sol Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Sinto-me franco Sinto-me franco Sinto-me franco Que nada de mal Que acontecerá Que acontecerá Te chamo, meu Deus 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 Eu confiarei, eu confiarei Em ti confiarei, eu confiarei 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 Se pudesse eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando a milha estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando a milha estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto Eu quero estar de ti, oh Pai Voar, voar, voar Eu vou morrer o teu trono, Senhor Eu quero estar de ti Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é de Deus E hoje ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo Fica tranquilo Vai dormir em paz Você serve a um Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te ver ganhando Tua vitória hoje ele está assinando Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que o homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado, pode festejar O que o homem não faz por você Deus vai fazer acontecer Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é de Deus E hoje ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo Vai dormir em paz Você serve ao Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te ver ganhando Sua vitória hoje Sua vitória hoje ele está assinando Deus te abençoar Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E este alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E este alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas Quantas vezes senti medo de decepções Mas em todo tempo ele me estendeu a mão Quantas vezes senti medo de decepções Quantas vezes chorei sem ninguém pra consolar Mas o Senhor que me deu forças para eu levantar O seu toque é inesquecível, o seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável, sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível, o seu milagre opera no impossível A solução é faixa imutável, sua fidelidade é incomparável Quando Deus entra em cena, o milagre acontece A morte se transforma em vida, o inferno lhe obedece Deus amplia a tenda, abre a visão Seu ministério frutifica através da solução Quando Deus entra em cena, a causa na justiça é ganho Família são restauradas, muitas vidas são libertas Nada adia a sua bênção Quando Deus abençoar, aproveite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em ti Deus faz um milagre Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em ti Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em ti O seu toque é inesquecível, o seu agir é imprevisível O seu poder é inexplicável, sua misericórdia é imensurável A sua cura é irreversível, o seu milagre opera no impossível Assunção é faixa imutável, sua fidelidade é incomparável Quando Deus entra em cena, o milagre acontece A morte se transforma em vida, o inferno lhe obedece Deus amplia a tenda, abre a visão Seu ministério frutifica, atravessa a solução Quando Deus entra em cena, a causa na justiça é ganho Família são restauradas, muitas vidas são libertas Nada adia a sua bênção Quando Deus abençoar, aproveite este momento e comece a adorar Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa, confio em ti Deus faz um milagre Deus faz um milagre Onde eu preciso, onde eu necessito Deus faz um milagre Julga minha causa, confio em ti Julga minha causa, confio em ti Julga minha causa, confio em ti Em silêncio estás Em silêncio estás Já não ouço tua voz O dia se findou, a noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita, coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Eu não me calei Tua voz Amor Amor Vindo eu trabalho por ti Me ouve, ó Senhor 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 Amém. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida. Vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de Ti. Vem e apodera-te de mim. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida. Vem e apodera-te de mim. Eu quero mais de ti. 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 Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Congenidos por minha vida Vê e apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Eu te amo, ó Pai, pelo teu amor Eu te amo, ó Pai, porque me salvou Ele deu a sua vida pra salvar o pecador Pendurado numa cruz o seu sangue derramou Tu és Senhor, o meu bom pasto Que deu a vida sem nenhum rancor Que estendeu suas mãos ao pecado Derramou seu sangue e me libertou Como é bom Jesus te ouvir Como é bom Jesus te seguir Eu te amo, ó Pai, pelo teu amor Eu te amo, ó Pai, porque me salvou Ele deu a sua vida pra salvar o pecador Pendurado numa cruz O seu sangue derramou Tu és Senhor, ó Pai, pelo teu amor Tu és Senhor, o meu bom pasto Pendurado numa cruz O seu sangue derramou Eu te amo, ó Pai, pelo teu amor Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele vê o coração Ele é meigo e não faz acepizão E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Aleluia Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Posso ver por todos os lugares Outras Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Em nome de Jesus Aleluia 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 Já não manda Mas mas em trevas Já brilhou pra ti A luz Glorifique sempre O nome De Jesus Oh 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 Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais. Necessita mais de ti. 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 O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas no pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Até que não Até que não haja mais espaço Mas quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Sobre a carne Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria O que seria De mim De mim Não entendo O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça Sento a graça O que seria De mim De Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam Carne E Espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu Corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a costa suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti Oh Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me virei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batida a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda Louvarei a Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença De Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Nós queremos dizer Pra você Que o segredo Está No espera Em Deus Pois eu ainda Louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu A quieta Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Só A quieta Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Eu sei que mesmo Sem entender Você está No controle Então Me esconda No teu coração Me amar É a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará Então vem Que a queda Minha alma Fazer o coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto Só Só se eu não me sinto Só Me chama pra perto Só se eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo o que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar E confiar No que você me diz Por que está batida A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Se Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque está batida Sobre a alma, eu quero te ver, tu faz dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. 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 Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Ela pra você Jesus Jesus Que o teu nome cambia Se você nores O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Pois a tua glória Sempre que eu mais quero é te ver Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meios Serenos e meios Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é 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 Pela minha fé Não sim Em mim compra Herz innocence Laz Me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Oh, 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 oh Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Oh, 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 oh Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh 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 Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Eu não tenho interesse Não tenho interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não tenho interesse Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tenho interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Amém 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 Amém. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. E vou estar, e vou estar, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. E vou estar, e vou estar. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora. Terramou seu sangue e carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerter, te fazer um passo novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer. Ele estava caído, derrotado. Hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere mais que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou o seu sangue e carmesim por você e por mim. Você não nasceu pra sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço. Te erguer, te fazer um laço novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos. Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer. Como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado. Hoje está de pé fortificado. E você vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. E você vai cantar. Do outro lado. O hino da vitória. É o que Whisper. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eu quero ouvir 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 Jesus Eu amo A sua presença em mim Eu amo A sua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém. 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 Teologia pra explicar. Ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Amém. Dono de toda ciência. Sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu O mesmo tom Sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria De mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Tu que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Sem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele vai cumprir 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 Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém Adeus, seja o teu Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu vou Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Mas eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu vou Sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Amém Amém Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Maiores, maiores, maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Não, não vai terminar assim Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Gortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Ó profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão impenetráveis Os teus caminhos Quem pois conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer Tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Oh sana, oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Só para Ele São todas as coisas Porque dEle Por meio dEle Para Ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Não nunca foi sobre nós Eu estou aqui para te perguntar O que meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver assim Você pode Você pode habitar Ainda pode tocar Com essas minhas mãos Que já fizeram Que já fizeram tanto mal Tem misericórdia de mim Sim Eu não posso de um pecador Tem misericórdia de mim Eu confio Eu confio no Teu grande Eu confio no Teu grande Doce amor Sim Tem misericórdia de mim Porque eu não posso de um pecador Tem misericórdia de mim E o mal que eu não quero Esse eu faço E o pecado está sem de mim a porta É cara que eu faço de melhor Mas eu não quero mais ser assim Então clamo no fundo do abismo Na minha existência Jesus me ajuda E tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Confia mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupar Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece Se não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Deus não vai te desamparar Eu vou te desamparar Você se lembra que a Deus Tudo perdiu Por aquela benção e até conseguiu conseguiu, era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou, mas eu tenho uma palavra pra te dizer, Deus dará de volta tudo pra você, tudo que tinhas foi Deus quem te deu, era tão feliz, glorificava a Deus, destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou, mas eu tenho uma palavra pra te dizer, Deus dará de volta tudo pra você, o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, ele não vai, não vai conseguir não, se o que acabou, dói em seu coração, te maltrata tanto que decepção, você já veja tudo para se perder, acha que ao fim não sabe o que fazer, mas eu tenho uma palavra pra te dizer, Deus dará de volta tudo pra você, o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Ele não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará De você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade 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 Estou me levantando Eu estou me levantando O tempo está chegando Fiel Estou me levantando O tempo está chegando Vem eu, vocês do povo E sobre o mundo te colocarei Oh Senhor, o tempo está chegando Vem eu, vocês do povo E sobre o mundo te colocarei Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade Da tua vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Não chorar Que está chegando Uma novidade Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Na minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Não chorada Não chorada Está chegando Uma novidade Uma novidade Está chegando Uma novidade Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante Eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite A noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh aleluia Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse tudo Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência Todo poderoso Apesar das feridas Apesar das decepções, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Eu não te dei Espírito de temor Mas de outro dia Hoje eu te amo Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Eu cuido Eu cuido Eu cuido Me achego a ti Com temor Eu sei que não Eu sei que não mereço Estar aqui Mas só uma coisa Mas só uma coisa Me satisfaz Só uma coisa Me satisfaz Se pra carregar Se pra carregar Tua glória Eu preciso estar Coberto com sangue Dos sacrifícios Neste lugar Neste lugar Eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa Me satisfaz Me satisfaz Só uma coisa Me satisfaz A Tua glória 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 Com temor Com temor Eu sei que não Eu sei que não Mereço Estar aqui Mas só uma coisa Me satisfaz Só uma coisa Me satisfaz Se pra carregar Se pra carregar Tua glória Eu preciso Estar coberto Com sangue Dos sacrifícios Que eu fiz Ao longo Do caminho Se há um preço A ser pago Pra ter A Tua glória Só uma coisa Me satisfaz Neste lugar Onde os anjos Escondem O rosto De Ti Neste lugar Eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa Me satisfaz Só uma coisa Me satisfaz A Tua glória Deus A Tua glória A Tua glória A Tua glória A Tua glória Só uma coisa Me satisfaz E eu te dou Eu te dou os meus ombros Pra carregar Tua glória Por onde eu passar A Tua glória Meu Deus O que eu desejo O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória A Tua glória O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo A Tua glória 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 E eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar a tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Eu te dou os meus ombros Eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz A voz que chama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro Desde Deus Que fez os céus e a terra Não temerei Não temerei Porque eu sei que ele me ouve Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que grita Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém Assim como o sol Que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus Por nós Com um arco-íris Que desfaz Em nossas vidas Os temporais Ouça o Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos Os sonhos de Deus Jamais embelecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece O sonho acontece Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais embelecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar As vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto Eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz Novidades Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva que cai Agora é só Mergulhar no rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais embelecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais embelecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais embelecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos são os teus Se for sim eu vou obedecer Se for não eu vou obedecer Se for espero eu vou obedecer Se for ouvir tua voz eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou livre nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou livre nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espero eu vou obedecer Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheces o fim e o começo Me livra nos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou livre nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou livre nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão da minha admira Eu abro mão da minhaexisting Não tenhas medo, nem Deus espera Porque pensamos, Jesus virá Porque te abates, óbvio Porque pensamos, Jesus virá Mais uma vez, porque te abates Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Orelha e cantas, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Aleluia Glória Glória a Deus Aí Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Pra mergulhar No mar da oração Mais uma vez Aí Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Relhor Relhor O que eu quero é Relhor Pra te sentir De novo De novo Relhor Diga isso O que eu quero é Relhor Pra ter um brilho No rosto No rosto De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Relhor Relhor Diga isso O que eu quero é Relhor Pra te sentir De novo De novo Relhor Relhor O que eu quero é Relhor Pra ter um brilho No rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Relanta sobre nós O teu reloco Pai Aí onde vocês se vê Eu já tô caro Pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Tem renovo na casa Vem Tem renovo na casa Vem 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 Tem renovo na casa Vem Tem renovo na casa Amém É de novo É de novo O que eu quero é de novo Pra te sentir de novo De novo Resolve O que eu quero é de novo Pra ter um filho no rosto De novo De novo De novo De novo Tudo que você precisa fazer Receba renovo pra enfrentar Os desafios que você precisa enfrentar Receba renovo pra completar Tudo que você começou Tem renovo Tem renovo na casa Tem 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 Tem, tem, tem renovo na casa, tem, renovo na casa, tem, 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 tem renovo na casa, tem, renovo na casa, tem. Tem, 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 tem Alava, Senhor Tem, tem novo na casa, tem Tem, 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 tem mais a fazer Tem, tem novo na casa, tem Tem, tem novo na casa, tem Em todo o tempo Aplauda o Senhor! Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O Teu silêncio, Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração O vento está soprando Que agita o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração Quem está sentindo a paz De a terra daqui E acalma o meu coração O bairro do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície Viver na superfície Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Adora igreja E acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Diga Só venço esse mundo Se for em tua presença Quando você pensar Que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Peço ajuda que vem Que vem do alto Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Se chamo meu Deus, se chamo meu Deus, se chamo meu Deus Sinto-me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá, me guarda, Senhor Sinto-me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá, me guarda, Senhor Perpendo de ti, pois em ti confiarei Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Nem te confiarei, eu confiarei no meu Senhor Se chamo meu Deus, se chamo meu Deus, se chamo meu Deus Se chamo meu Deus, se chamo meu Deus, se chamo meu Deus Sinto-me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá, me guarda, Senhor Sinto-me fraco, mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá, me guarda, Senhor Te chamo meu Deus, se chamo meu Deus 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 Te chamo meu Deus, em ti confiarei Eu confiarei, eu confiarei Em Ti confiarei, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Eu queria passear E passar lá em Naim E passar os dias em Jerusalém E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando eu nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando eu nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto Eu quero estar de Ti, oh Pai Voar Nas asas do coração Voar E rumo ao Teu trono, Senhor E rumo ao Teu trono Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é De Deus E hoje Ele decidiu te abençoar O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa Impedir E impedir o meu Deus te exaltar Fica tranquilo Vai dormir em paz Você serve a um Deus Você serve a um Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te pergunhando Tua vitória hoje Ele está assinando Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado Pode festejar O que um homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado Não pode festejar O que um homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Deus faz acontecer Deus faz acontecer Quando o homem pensa que não tem mais jeito Quando os recursos chegaram ao fim Deus faz acontecer Deus faz acontecer O impossível Deus faz acontecer Não importa a palavra que o homem deu O que importa é que a última palavra é De Deus E hoje Ele decidiu te abençoar O inferno inteiro O inferno inteiro hoje vai ter que recuar Não tem decreto do inimigo que possa impedir O meu Deus te exaltar Fica tranquilo Vai dormir em paz Você serve a um Deus que tudo faz E quem te viu perdendo vai te pergunhando Sua vitória hoje Ele está assinando Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado Pode festejar O que um homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Pode comemorar, pode comemorar Tem banquete preparado Pode festejar O que um homem não faz Por você Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer acontecer 서도 Oria 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 Audio Jungle 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 Audio Limited Audio Jungle Audio Jungle A CIDADE NO BRASIL